O que é isso aí? 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 É isso aí, é isso aí É isso aí, é isso aí É isso aí? Não sei, mas não se escuta, mas não se escuta. Se chega um peso ligero ou... ... se diz um mortal. Muito obrigado Está bem O que é isso? Tá abaixo, tá abaixo da esquerda E aí, aglomento, aglomento Onde está? E aí, ele estava acampando E aí, ele estava acampando Onde ele está? Ah, que a gente desacusa Asegurando, Charlie Chinga, pois se lhe põe frio chingo, wey Nomás La quitas, wey Duales, wey, escopeta Ahora, wey Nomás Campera La gente que piensa que es bueno Es ser un jugador campeando, wey Si, definitivo Voy a para arriba otra vez, wey Este pinche perrito de mierda Va para acá, va para acá No, pero que Ay, brinca, wey Como si, de bien Si, funciona No, gracias, juego, eh De dosar, chingo, wey De dos paumes, wey Que preciosa, wey Este voy a estar campeando nada más, wey Me duele de escopeta Ahí en vez Asegurando, Baker Está aún ahí en el fondo, campeando, wey ¿Dónde está? Ay, qué nace Ay, güey Si, de veras Qué chingola de payado Ahí ya tiene su pinche C4, wey Mucho payasito, wey La verdad Qué chingola de payado Qué chingola de payado Este güey Este güey va apuntando con solo un P40, wey Este güey es una basura, wey El Michi, wey Reconocimiento enemigo activo Tomando Charlie No, se la han posado campeando, wey Hombre, güey, nada más Conquistando Charlie Conquistando Baker Hombre, qué pinche campera, wey Es el segundo lugar del otro equipo, wey Y lo de todo hace parte con el MP40, wey Acaba de lo de chingar Oiga, cómo se echa a correr, wey Reconocimiento hostil en el aire ¡Ay, espías! No me sigue ahí arriba, wey Sigue ahí arriba, ven a campear Todo el puto rato campeando, wey El pinche juego, cómo lo puedo matar Tengo buena Mira, güey Mira, güey No, que haces un auto Mata, wey Me asustaba a mes de que me viniera a ayudar, wey Fue para allá, wey Jim Carly Vamos a ver ¿Y hacer un auto así, electromagnetico? Eu sou o Sérgio, desde cima! Eu sou o outro campeão com o Weasley agora, velho. Sim, velho. Que raro que salga e não se mora, velho. O outro velho que não o vê, velho. Que pedo! Que jogo também, velho. Jajaja. 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 Jaja. Perdemos, Baker. Perdemos, Baker. Para pinche campera del fondo Wey te va chingar del fondo. E aí Eu estou todo o rato campeando em B Que pedo É um paquete de ajuda hostil! Vem um perro guardiã hostil! Acho que não houve nenhum momento que deixaram de campear, velho! Mírala, mírala! Aí está na esquina, velho! Aí há um funcionamento, velho! Veja a campeã! Campeando, velho! Tango, velho! Híjoles, cabrón! Jejeje! Conquistando Charlie! Atreven a eso, velho! E este nem se diga, velho! Perdemos, Able! Atentando, velho! Atentando! 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 E que armitas quando se expõem a campeã, velho! O que é muito rápido? Há todos os objetivos! Nantegando aommen de correção! Tenemos todos os objetivos! Mantenhamos as avanças! Glindagem, velho! Estão objetivos ainda, velho! Estão tomando Able! Machina, deixando os rileiros! Colocando inhibidor! Cuidado, velho! Temos a fronteira! Estão tomando Baker! Capturando o carro! Não me digas! Não me digas! Pois assim sempre é assim. Mas... 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 Incrível! É a resposta atacando! E está ladrando ainda! Olha, olha! É verdade! Está aqui está ladril, ladril! Estão babosas! Até o seu pai se foi! Olha, olha! Não modo! Increíble! E aí 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 E aí